Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimento você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e você também que nos ouve, nos escuta todo dia pela FM Assembleia 96,7 cumprimentando aos nossos milhares de ouvintes todas as noites, às 10 da noite o Questão de Ordem nas Ondas do Rádio pela FM Assembleia 96,7. O programa de hoje vamos falar sobre a Semana da Geologia que é a 26ª semana. Essa movimentação começou na semana passada, dia 17, e vai até o dia 28 agora, que é sexta-feira. E no domingo, dia 30, é o dia do geólogo. E também vai haver uma programação exatamente no canal da Associação dos Profissionais de Geologia aqui do Estado do Ceará, a PGCE, no YouTube. Para falar sobre a Semana do Geólogo, da Geologia, eu recebo aqui a presidente da Associação dos Profissionais de Geologia do Estado do Ceará, a Jéssica Lima Bezerra. Jéssica Bezerra, que é a presidente da associação, ela é geóloga de formação, tem graduação em geologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, ela trabalha como geóloga do consórcio que opera o projeto de integração da bacia do São Francisco, lá em Pernambuco. Inclusive, é de lá que a gente vai conversar através do nosso sistema aqui online, do Zoom, com ela. Ela, inclusive, está cursando uma pós-graduação em engenharia, em geotécnica, na PUC, Pontifício Universidade Católica de Minas Gerais. Ela também é conselheira da Federação Brasileira de Geólogos. Isso. Recebo com prazer a Jéssica Bezerra para falar da Semana da Geologia. Ô, Jéssica, tudo bem, Jéssica? Como é que está aí? Tudo ótimo. Um prazer imenso estar participando do programa, Renato. Que prazer. E você está em Pernambuco, é isso aí? Onde você trabalha no consórcio que opera a bacia do São Francisco, é isso? Isso. A gente trabalha aqui já faz uns meses, que eu estou em Salgueiro, na fase de pré-operação, né? Está sendo uma grande experiência. Que bom. E como é que está aí o São Francisco, né? Porque essa é uma obra realmente importante para o Nordeste. Não é a redenção, como muita gente falou, né? Que seria a redenção de água no Nordeste. Não, é uma obra importante, mas ela não vai resolver todos os problemas do Nordeste, porque a água finalmente chegou, né? Uma obra começou lá atrás, passou por vários governos e a água chegou ali na Paraíba, ainda no governo do presidente Temer e no governo do atual presidente Bolsonaro. A água chegou no Ceará, em Jati. Como é que é a gestão dessa água? E a gente pode esperar o quê? Com a chegada dessas águas, o Nordeste vai dar uma aliviada, é isso? Que a gente pode esperar alívio, mas não vai resolver o problema da seca do Nordeste, não é, Jéssica? Sim, a gente está trabalhando, a gente espera que todas as expectativas do povo nordestino sejam alcançadas, né? É um grande projeto, o maior, inclusive, uma maior obra hídrica americana, né? E é uma obra grandiosa, envolve muitos profissionais, todo mundo com muita força de vontade de fazer acontecer, né? Isso. E você faz o quê, Jéssica, aí nesse consórcio como geóloga? Qual o seu trabalho? Conte para a gente aqui. Eu sou geóloga do setor de segurança de barragens. Então, eu trabalho diretamente com essa questão de segurança das estruturas, né? Certo. Então, você faz vistoria nas barragens do São Francisco, é isso? Isso. Do eixo norte. Temos problemas de barragens ou está tudo tranquilo? Graças a Deus, está tudo sobre controle. Está tudo sobre controle? Está tudo sobre controle, graças a Deus. Você falou do eixo norte, e o eixo norte compreende o quê? Das barragens aí, que estão sob sua responsabilidade. É aqui a Passa Salgueiro, né? Cabrobó e Brejo Santos também. Brejo Santos, aqui no Ceará. Então, no caso nosso Ceará, o seu grupo aí vistoria a barragem aí do... A barragem do Castanhão não tem nada a ver com o trabalho de vocês. Não, não. Já não é da nossa alçada. Muito bem. Bom, ô Jéssica, você já está aí há quanto tempo? Já trabalhando nesse... Estou há seis meses aqui. Ah, é? Seis meses. Estou há seis meses. Muito bem. E você formou-se em Geologia e sempre atuou nessa área, Geologia. Eu me formei em 2019, aí fiquei um tempo estudando para concurso, né? Quando a gente se forma, a gente sonha, né? Isso. Estava um órgão público. Mas aí veio a questão da pandemia e eu, não, vou tentar também outras oportunidades. E surgiu a oportunidade de eu estar no consórcio. E, claro, uma obra grandiosa, eu tinha que agarrar, né? A oportunidade. Isso. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Estou aprendendo muito e também contribuindo, né? Com as quatro empresas que fazem parte do consórcio. Muito bem. Jéssica Bezerra aqui comigo. Ela é geóloga. E domingo é o dia do geólogo, né, Jéssica? Domingo que vem. Ah, é. Que é o dia 30, o dia do geólogo. Dia 30 de maio. Comemora o dia do geólogo. Sempre a universidade, junto com a associação, sempre fizeram uma comemoração para as semanas. Desde o ano passado, a gente comemora, a gente faz duas semanas para comemorar a data. Tenta trazer tantos profissionais quanto também o pessoal da pós-graduação, né? Para contribuir com os trabalhos científicos. Que é muito importante a contribuição técnico-científica, né? A semana aqui, a gente vai já já falar da semana. É a nossa pauta aqui, principal do programa. Mas no dia 30, que é domingo, que é o dia do geólogo, vai haver uma programação especial, alguma live aí no canal da geologia no YouTube. Jéssica, fala para a gente. Sim, desde o dia 17 desse mês, a gente está trazendo no YouTube da APGS, que é a Associação dos Profissionais de Geologia do Ceará, a gente está trazendo mesas redondas, né? Vários temas, desde temas que não só incluem geologia, mas a mulher, né? O trabalho da mulher na construção civil, no campo, esses assuntos sociais também são trazidos à tona na semana. E palestras também, trabalhos dos colegas da pós. Tudo isso a gente traz para enriquecer a Semana da Geologia. De forma online, porque agora, devido à pandemia, né? Desde o ano passado, nós fazemos forma online. Isso. Bom, e essa semana, como disse a Jéssica, começou dia 17, e vai até essa sexta-feira, agora dia 28. Lembrando que domingo, 30 de maio, penúltimo dia do mês de maio, é o dia do geólogo. Agora, Jéssica, qual a importância da geologia, por exemplo, para o Ceará? Se você falasse um pouco para o nosso ouvinte, telespectador, o que faz, qual é o trabalho do geólogo, do profissional, como você, que tem formação em geologia? Qual é o trabalho do geólogo que você falou que participa desse consórcio lá do São Francisco, das barragens, etc.? Aí, evidentemente, que deve ter também engenheiros, agrônomos, outros profissionais. E tem os geólogos. Qual é o papel da geologia dos geólogos, particularmente aqui no Ceará e no Nordeste? Bom, o papel do geólogo para a sociedade já é uma profissão antiga, essa questão de a curiosidade de você descobrir sobre o seu planeta, onde você vive, é uma coisa antiga, da Grécia. E na sociedade, o geólogo tem, aqui principalmente no Brasil, o papel de trazer, descobrir, explorar os recursos minerais. Nós somos responsáveis, recursos minerais são responsáveis pela grande quantidade do PIB nacional. Então, a grande responsabilidade dos geólogos é de investigar, explorar esse bem mineral. Aqui no Ceará, o forte da geologia é a explotação de água subterrânea, né? Construção de poços. A COGÉ e a Sóidra trabalham muito bem com os profissionais de lá. Então, o forte mais é a hidrogeologia. Nós também trabalhamos com a questão de exploração de recursos minerais. Muito bem. Tem outras áreas também, né? Que a gente pode explorar, que é a questão do petróleo, que está bem em evidência. Muito bem. Ô, Jéssica, na programação aí de vocês, que a programação é manhã e tarde, não é? Tem palestra, tem debates. Por exemplo, tem uma palestra aqui que vai discutir a jazida uranífera de Itatáia, em Santa Quitéria, que foi uma descoberta antiga aqui no Ceará, não é? E que ainda não... Ela parece que não começou ainda a ser devidamente explorada, porque o uranio é extremamente importante, é um mineral muito importante hoje no mundo todo. Como é que... Qual é o... Quem vai falar é o... Dessa jazida... Em que pé estamos nessa jazida aí de Itatáia, Jéssica? O que é que você pode nos dizer? Inclusive, essa palestra é muito rica, né? Porque traz essa questão do uranio, que é uma preocupação nacional, devido a alguns acidentes que já tiveram, né? Então, a gente traz também a questão da proporção de uranio que tinha nesses outros acidentes com daqui, de Itatáia. Então, é importante as pessoas elucidarem essa questão, não é só o uranio que tem lá para a prospecção, mas também para a exploração. Tem a questão do fosfato também, que é ótimo para fertilizantes. Então, vai ser um tema com bastante questões, bastante polêmica também, né? E as dúvidas vão ser tiradas, né? É, o... Você lembrou bem aí. O fosfato, porque a jazida lá de Santa Quitéria, ela tem fosfato e tem urânio, não é? Agora, ela ainda não está sendo explorada do ponto de vista econômico, não é? E ainda estamos numa fase anterior a isso, porque a grande discussão é como explorar devidamente e o que o Ceará ganharia com isso, Jéssica. Sim, tem a questão dos estudos, não é? Tanto por conta desse medo da sociedade, né? A questão de, será que vai causar algum dano ao lençol freático, aos recursos hídricos, né? Que tem ao redor, então, é uma grande preocupação. Mas, se esses estudos se levarem a crer uma segurança da mina, será um grande polo, né? Desse minério aqui no Estado, incentivando até a questão econômica. Agora, os estudos... É do benefício econômico ao Estado. Agora, Jéssica, os estudos feitos até agora mostram que é viável a exploração econômica com segurança do fosfato e do urânio da mina lá de Santa Quitéria? Do fosfato, sim. Fosfato, essa questão dos fertilizantes, já tem alguns estudos. Agora, o do urânio, ele está em desenvolvimento, né? Os estudos. Ah, sim. Ainda não há uma definição em relação ao urânio... Não, não há uma definição ainda. Que vai ser objeto, exatamente, de uma palestra na tarde, desta segunda-feira, sobre, exatamente, a usina lá de Santa Quitéria. Agora, tem um debate muito interessante aqui, que vai ser na terça, dinâmica costeira e suas influências, né? A gente, vez por outra, recebe notícias, né? Do avanço do mar, que, evidentemente, já é a natureza cobrando uma conta, né? Porque o homem, ele danifica o meio ambiente, ele constrói, ele não deve, e a natureza vem cobrar a conta, né? Vez por outra, aqui nessa região aqui do Beberibe, o avanço do mar, que acabou com barracas de praia, vai ser o... Esse debate aqui é muito interessante. Você vê, por exemplo, aqui, Calcaia, a praia do... A praia do... Do Icaraí. Do Icaraí, está na situação de penúria. Você vê a região do Percém, né? A praia Taíba, Percém também. Não tem mais areia, só tem pedra, quer dizer, isso tudo foram dinâmicas costeiras que impactaram, não é? Como é que a gente deixa que isso chegue a esse ponto, Jéssica? Você bem lembrou a questão do Icaraí, né? Ao longo desses anos, sempre foram feitos estudos para tentar resolver aquele problema, mas é aquela situação, né? Toda ação tem uma reação. Então, o que você mexe na dinâmica costeira do nosso litoral reflete em algum outro ponto. Tem um trabalho da professora doutora Wanda, da geografia, que é exatamente sobre essa questão da dinâmica costeira do nosso litoral. Então, devido aos ventos, ela diz que aquele avanço que fizeram no aterro, né? Sobrepõe a questão para o oeste, ali para o Icaraí. Então, é um assunto que já envolve polêmica há uns cinco anos, pelo menos, né? O aterro aqui da Praia de Aracema, né? Que impactou, que impactou, você aterrou o mar e isso você empurra o problema lá mais para frente, né? E aí é como a gente diz aqui, a natureza, com o tempo, ela cobra o preço, né? Isso. Segundo o estudo dela, ela é uma professora muito renomada, essa questão se desenvolveu por conta disso, né? Dos aterros, mas tem vários outros professores, vários pesquisadores que estudam essa situação. Muito bem, estou conversando aqui com a Jéssica Bezerra, que é a presidente da Associação dos Geólogos aqui do Estado do Ceará. São quantos geólogos, hein, Jéssica, que é a tua entidade, a Associação Congrega? Quantos são os geólogos aqui no Ceará? Olha, são por volta de mil geólogos, né? Alguns não estão associados, trabalham informalmente, outros em empresas, assim como eu, né? Então, somos aproximadamente mil geólogos, credenciados ou não. Sei. Agora, esses estudos que você fez referência, tem muito a ver com esses órgãos, às vezes órgãos de governo, ou a própria pesquisa que é desenvolvida pela universidade, notadamente a Universidade Federal do Ceará, porque eu já fiz um programa aqui há alguns anos, exatamente sobre o estudo dessa questão, né, dessa dinâmica costeira e alertas que foram feitas por professores do curso de geologia da Universidade Federal do Ceará. E depois a gente vê as notícias do que está sendo feito, o alerta, né, quer dizer, a dinâmica das marés, exatamente como resultado da ação predatória do homem, notadamente na região de praia aqui no estado do Ceará, que é uma região de muito interesse econômico, porque o turismo, né, as construções de grandes hotéis, mas tudo isso impacta, né, tudo isso impacta o meio ambiente. É preciso que a gente faça, não é, um desenvolvimento turístico, mas de uma forma mais sustentável, sem agredir o meio ambiente, né. Não sei como é que isso é possível, mas o fato é que é preciso, sob pena da gente ter um custo muito alto de danos na própria natureza. Sim, sim. Tudo impacta, né, na questão do meio ambiente, na questão também, nós, seres humanos, né, recebemos também uma parcela desse impacto. Não só a natureza, não é uma coisa, não é uma situação que só, não é uma coisa que a gente não vê e não recebe. Tudo está integrado, né. Nosso sistema terra, ele é integrado. Muito bem. Ô, Jéssica, outro assunto aqui que eu estou vendo da semana, que é interessante, é a nova versão do mapa geológico do Ceará. Que mapa é esse? Eu gostaria que você falasse. É uma nova versão. O que é que traz esse mapa? Quais são as novidades? Bom, o mapa, ele já foi, já tem esse mapa há muito tempo, desde o projeto que a universidade pegou, acho que nos anos 80 para 90. E aí, o serviço geológico aqui do Ceará, né, brasileiro, em especial aqui do Ceará, eles fazem mapeamento de detalhe. Agora, eles estão fazendo mapeamento de detalhe. Então, foram encontrados também alguns mármores na região ali, acho que Quixadá, Quixaramobim, estão fazendo alguns mapeamentos de detalhe para lá, inclusive algumas pedreiras, algumas empresas estão com muito interesse lá. Então, na palestra, a gente trouxe, o serviço geológico trouxe algumas novidades de mapeamento de detalhe do nosso estado. Então, o Ceará, pelo que você está dizendo aí, ele possui alguns ativos que podem ser muito bem explorados economicamente, né? Você falou aí desse mármore que é usado na construção civil, não é? Quer dizer, nós temos aqui no Ceará, pouca gente sabe disso, as pedras semipreciosas, não é? Que são encontradas em determinadas regiões aqui e que, lapidadas, um material muito bonito que pode ser comercializado também. Como é que está o nível de... A geologia auxilia? Porque a gente tem, por exemplo, essa das pedras semipreciosas, tem um mercado muito rico nisso. O Ceará ainda é em gatinha, inclusive pode gerar renda para as famílias dessas regiões. Inclusive, foi uma palestra, uma das palestras dessa semana do doutor Carlos Rubens, que ele faz parte também da Federação das Indústrias, e ele é um grande incentivador do setor de recursos de rochas ornamentais aqui no estado. O professor Carlos Rubens até trouxe uma questão histórica do começo até o ponto de hoje. E nós temos aqui, Renato, um granito chamado Granito Ceará, que é uma das peças mais valorizadas no mundo. Então, o nosso setor da indústria da rocha ornamental aqui no estado, ele é muito requisitado. Esse granito... E os calcários que tem aqui também. Esse granito está onde, hein, Jéssica? Onde é que ele é encontrado aqui no Ceará, esse granito aí que você falou? Aqui na região central, no interior aqui do Ceará. Quixadá, por lá. Ceará Central, isso. Quer dizer que nós temos uma boa quantidade desse granito que ele é procurado no mundo todo, quer dizer, que coisa... Quer dizer, nós temos esse ativo importante, né? Que a natureza nos deu. Quixadá, aquela região, ela é muito característica por ter granitos, né? E granito de boa qualidade naquela região. Tem muitas pedras lá, né? Aquela região tem essa... Essa característica geológica. No Ceará... Tem até um debate que vocês fizeram aí. Aspectos institucionais da mineração aqui no Ceará, inclusive rochas ornamentais que eu acabei de citar aqui, nós temos... Foi essa palestra mesmo. Foi essa palestra. Do doutor Carlos Rubens. Muito boa. Muito boa. Está no YouTube. Quem quiser assistir, todas as palestras serão gravadas, estarão disponíveis, já estão disponíveis no nosso canal, da APGS. Então, quem quiser buscar mais detalhes, entra no canal da APGCE, no YouTube. Isso. Pode acompanhar essa semana ao vivo o que vai estar acontecendo de manhã a partir das nove e meia da manhã, à tarde, a partir das cinco da tarde, dezoito e vinte, dezenove, dezenove e trinta, que é exatamente a hora que começa o Questão de Ordem aqui na TV Assembleia, porque o do rádio é às dez da noite. E as pessoas podem ter acesso gratuitamente ao que já foi debatido. Isso é importante, porque muita gente pode ter perdido. E com a tecnologia hoje, você pode assistir, porque está tudo lá disponível, Jéssica? Tudo disponível gratuitamente, Renato. Só entrar. As palestras são às dezessete horas e também temos às dezoito e trinta. Você pode chegar ao vivo no chat e fazer sua pergunta e descobrir mais, né, sobre a geologia e áreas afins. Muito bem. Então, está aí. no canal do YouTube. Começou dia dezessete, vai até sexta-feira, agora dia vinte e oito, a semana, a vigésima sexta semana da geologia, que está sendo organizada aí pela associação e também o centro acadêmico, né, de geologia da Universidade Federal, que reúne os estudantes. É isso? A gente aqui no estado tem um privilégio de sermos unidos, né, departamento e associação aos profissionais e também ter essa interação com os estudantes, o centro acadêmico, a empresa júnior de geologia, o PET, que é um grupo de estudo. Então, ainda bem que nós somos muito unidos e trazendo esse grande evento para a sociedade. Ô, Jéssica, tem um debate que aconteceu aí semana passada que eu queria que você falasse, que está disponível no YouTube para as pessoas acessarem, e eu fiquei curioso, eventos anóxico-oceânicos na Bacia do Ceará. O que evento é esse? Anóxico, o que é isso? O que quer dizer isso? Em relação ao oxigênio, né? Então, anóxico vem de falta de oxigênio no oceano. Esses eventos. Como é? Essa palestra também está no YouTube para quem quiser assistir. Agora, que isso é explicado, como é isso? Falta oxigênio no oceano em determinados momentos. e isso é... não é que em regiões abissais, né? Quanto mais profundo, menos oxigênio. Inclusive, tem alguns organismos, né? Que vivem a grandes profundidades. Então, é como é esse aspecto em ambientes profundos. Porque nessa região aí, com certeza, não há peixes, né? Porque os peixes precisam do oxigênio. Essas regiões também são mapeadas, né? A partir de alguns sondares, sondares e também estudos geofísicos, batimetria, todos esses estudos de geofísica aplicada, né? Agora, Jéssica... Para os estudos geológicos do subterrâneo. Certo. Me ocorreu aí, aqui agora, uma ideia de como a geologia pode ser parceira, por exemplo, da indústria do turismo. A gente vê no noticiário, tem muitos programas e que eu vejo muitos documentários, né? Naqueles canais fechados sobre locais no mundo onde tem aqueles corais, aquela vida de corais, aquele ecossistema em corais, águas límpidas, que é ótima para o mergulho, não é? Quer dizer, então, esses países exploram muito a questão do turismo. As pessoas vão lá, são águas térmicas, mergulham para ver os peixes, aquilo tudo tem preservação, evidentemente, existe em órgão, mas é uma forma de como você atrai turistas, não é? E você desenvolve a região com esse tipo de turismo associado a uma ciência de proteção. O Ceará não tem regiões de corais, não é que poderia fazer isso, Nesse mapa aqui, geológico do Ceará, a gente não tem uma região de corais que a gente possa iniciar com sucesso um turismo focado para isso? Nós temos sim, nós temos o Geoparque Cariri, que é um polo cultural, digamos assim, arqueológico e geológico dentro do nosso Cariri, então, a geologia tem muita contribuição com isso, que foram feitos mapeamentos geológicos e arqueológicos para contribuir com o Geoparque, com o projeto Geoparque, que no Brasil os geoparques, Renata, eles só a cada, só um a cada ano que pode ser aprovado. E isso passa, às vezes, 20 anos como o Geoparque, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que ainda está, não, de Ceridó, que ainda está em desenvolvimento, ainda não, é um geoparque em si. Então, nós temos o privilégio de ter um monumento geológico e, por que não, histórico, aqui no nosso estado. Muito bem. Eu estou conversando com a Jéssica Bezerra, que é presidente da Associação dos Geólogos, que está realizando até a próxima sexta-feira, agora, a Semana da Geologia, porque dia 30, domingo, é o dia do geólogo no Brasil. E dentro da programação, Jéssica, teve também um debate interessante, que está disponível no YouTube, estudando e conservando a gruta Casa de Pedra. Onde é que é essa gruta? Só para as pessoas terem uma ideia. A Casa de Pedra, ela fica no município de Madalena, que no nosso estado também. É um projeto muito engrandecedor, trata de geoconservação, aqui no nosso estado. E, além dele, também, lá na universidade, tem outros projetos de geoconservação, como o de Ubajara. Então, são vários projetos agora, inclusive de cavernas, que vão aderir à geologia do Ceará e o Departamento de Geologia, ele está muito envolvido com essa causa. Isso é importante porque isso pode ser um roteiro turístico. O Ubajara, que você citou aí, tem o bondinho, o famoso bondinho, que é no tempo da década de 70, é no tempo do governador César Cález, que foi quem fez, inaugurou, o teleférico de Ubajara. No governo do Cid, ele foi recuperado, etc. E você citou aí essa gruta que fica em Madalena, que também a gente precisa ter, e aí é um trabalho que a Secretaria de Turismo pode fazer, usar esses mananciais que o Ceará tem, que a natureza nos deu, também para fazer um roteiro turístico para as pessoas, não ser só as praias. A praia, evidentemente, é um atrativo muito grande. As pessoas vêm para o Ceará notadamente para curtir as praias, fortalezas, barracas, mas esse tipo de roteiro turístico seria importante se a gente trabalhasse melhor isso. Sim, sim. O Ceará tem grande potencial no ecoturismo, o chamado ecoturismo. Então, a gente tem como fazer, poderia fazer campanha, inclusive a SEMA do Dr. Arthur Bruno faz um trabalho muito bom nisso, e fazer campanhas para trazer o público, os turistas para o Geoparque, para o Bajara também. Então, agora também a gruta de pedra, então as pessoas têm que conhecer o nosso potencial ecoturístico. Verdade. E aí melhora a questão da economia para o nosso Estado. Sem dúvida, porque quando a gente sai do Brasil, a gente conhece tanta coisa por aí que é explorada do ponto de vista econômico, turístico, com proteção ambiental, às vezes não tem a beleza que a gente encontra aqui no Ceará. Mas lá fora eles sabem explorar muito melhor turisticamente. O cara viaja e sai lá aqui do Brasil, vai lá para a Europa para ver, porque eles souberam estabelecer um roteiro turístico e eles ganham dinheiro com isso. E isso opera uma indústria que garante sustentabilidade econômica. E nós falamos aqui da Gruta da Casa de Pedra, o Bajara, Geoparque, lá do Cariri, e tudo isso precisa, a gente precisa trabalhar isso como um roteiro turístico para o Estado do Ceará. Quando essa pandemia passar aqui, vai passar, que o turismo voltar a ser a grande indústria, que é uma indústria que não polui, é uma indústria que impacta positivamente, que gera empregos. Então, a gente precisa trabalhar melhor esses nossos ativos turísticos. E a geologia entra aí como parceira disso, Jéssica. Isso. Tem que ter um envolvimento, um esforço, tanto do Estado como municípios, como o departamento, a parte acadêmica, para tudo chegar à sociedade. O setor turístico também é muito importante. Como você disse, lá fora, no exterior, é dado muita importância a essa questão ambiental. As pessoas conhecerem a fundo o país, nossa cultura, nosso país, ele é conhecido como a natureza grandiosa. Então, as pessoas querem conhecer isso. E o Ceará tem, sim, capacidade de mostrar também essa parte do ecoturismo para a sociedade. É isso aí. Jéssica, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa, desejar a você muitas felicidades do seu trabalho, parabenizar a todos os geólogos, o dia do geólogo, dia 30 agora de maio, a gente aproveita para abraçar toda essa turma boa, eu tenho amigos geólogos, inclusive professores da Universidade Federal do Ceará, colaboradores aqui do programa Questão de Eu. Eu queria te agradecer e deixar o microfone do programa para que você possa fazer um convite às pessoas interessadas, direto ou indiretamente, ou curiosos que queiram acessar o YouTube lá no canal de vocês para acompanhar até sexta-feira a programação ao vivo, online, e ver o que já aconteceu, o que já rolou desde o último dia 17, na semana, 26ª Semana da Geologia aqui do Ceará. Então, convido a todos a participarem da Semana da Geologia, só entrar lá no link do YouTube e da APGS, canal do YouTube da APGS, às 17 horas, e também às 18h30, pode acessar, toda a sociedade pode acessar, pode ter a curiosidade de descobrir mais sobre a geologia e assuntos no geral. Então, a gente está muito feliz por participar do programa, vir convidar a sociedade e é isso, um abraço a todos. Obrigado, Jéssica. Então, está aí a Jéssica dando um recado, APGCE, que é o canal APGCE, é o canal da APGCE no YouTube, você abre o YouTube, bota lá APGCE e aí você vai ter o acesso online, ao vivo, nos links das palestras, dos debates, dos minicursos que estão sendo realizados na parte da manhã, na parte do final de tarde à noite, nessa promoção que envolve a Universidade Federal, os estudantes e a Associação dos Geólogos do Estado do Ceará. e eu conversei aqui no programa com a presidente da associação, ela é presidente até 2023, não é isso, você vai comandar a associação até 2023, a Jéssica Lima Bizerra, que trabalha lá no consórcio que opera o projeto de integração das bacias do São Francisco. Jéssica, obrigado, muito bom tê-la aqui hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. O programa fica por aqui,